Olha o rio para a cidade estrela no mar Quando cheguei no céu ali um copo ávio Foi em mim, a gente fez um perículo Mas escolher um cavaleiro que tinha chegado Mas olha o rio para a cidade assentivir o barato Quando cheguei na cena ali um copo ávio Foi em mim, a gente fez um per�로 Mas escolher um cavaleiro que tinha chegado Olha o rio Will Olha o rio pra o rio La R為 Olha o rio pra a cidade Olha o rio pra caramba La R為 Boixa a terra La R為 Fim também com o bicana da paredeão Desculpe o dia dela quando deixei da mareira mas eu fui parasita e te estampar Danciei na sede e o povo lá O mano lá no fim de plantar Escoldei na cabaleia com o titicata Agora eu fui parasita e te estampar Danciei na sede e o povo lá O mano lá no fim de plantar Eu fui parasita e ossee-se tenta Escoldei na cabaleia com o titicata na paredeão da paredeão Olha eu vim parasita e te estampar Mas eu vim ouvir pra falecer Eu só não vi aquela coisa Mas eu vim para a cidade eu se despreocupado Quando cheguei na selfie, vou voar E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado Olha, eu vi o cabeceiro Aparejado, aparejado, aparejado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado Aparejado, aparejado, aparejado E a gente já viu uma loungara testa, aparejado Eu só não vi aquela coisa E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado E a gente me surta, mas quando eu me laquei que tinha chegado